a pruma vamos acompanhar a viagem de volta dos agrobóis de goiás bora atrás dessa serra passa boi passa boiada só não passa uma mulher bonita passei minha namorada a outra em você sabe que a gente não tem moral para viver longe dia para vocês meus filhos como é que vocês estão eu acordei cedo ó quem tá passando um cafezinho aqui hoje é eu hein tá todo mundo dormindo ainda tá embaixo um trem desse vamos para o mar né se eu tivesse com o berrante aqui eu ia tocar meio que para ouvir deus cadê a benção meu filho deus bençoa tá bom acordou o banho hoje tomou banho ontem tá o que animou animoso tomou banho bom mesmo viu esse aí meu filho a pruma o que que é que lá no teto morcego filho do batman g o tanto de morcego como é que é cadê o batman o carro dele lá que preto lá vai pois é o tanto de gente o tanto de morcego como é que é crente os pais misericórdia crente os pais misericórdia ó mas morcego tem que pôr que cd véi que espanta isso aí que nem tem lá no galinheiro gracinha né bom dia galerinha como é que você está só alegria ótima terça-feira para todos em deus abençoe cada um vim aqui dia mais bonito que friozinho mais sim que esse friozinho de manhã cedo bom demais da conta viu galerinha eu quero agradecer a vocês pelos 300k seguidores muito obrigado mesmo a vocês de coração que deus abençoe a vida de cada um vocês são demais galerinha muito obrigado por tudo tem nem palavras direito para agradecer só sim galera e outra coisa como de costume quem tá acordado aqui só eu né e é tem um barrasdão e ó tá vendo essas fogueiras aí outra pergunta nossa vocês fez a fogueira é para dia de sonjão e junho não galerinha hoje hoje vamos acender a fogueira hoje vai ter mais aí um monte de dois stories para vocês à noite então vocês se acompanhando que eu tenho certeza vai gostar e outra coisa galerinha ó tô muito feliz sabe eu sou eu era fã demais ainda sou né era não eu sou fã da da dupla César Menor de Fabiano aí conheci especialmente eu e eu fiz questão de colocar a música dele no meu carro porque eu tenho as duas partes separadinho no pendrive é no no meu som os cara cantam demais pessoalmente outra coisa de verdade no treino é bom gente eu tô feliz demais só alegria meu jovem gente tubarão acordou bom dia turma tubarão mais velho bom dia turma Deus bençoe só alegria só alegria não tô tava no tubarão ainda não fui não sei não é verdade mas você dormiu bem dormi bom dia turma só alegria eu dormi bem você já falou isso não é que eu tava no tubarão ah tá entendi ai gente nossa senhora viu galera igual tô indo na cidade ali porque se não foi eu aqui cê já sabe vou lá comprar os negócios para turma lá daqui a pouco tô voltando você fica por conta fazer o café aí é isso mesmo obrigado quer então você você faz o café daqui a pouco eu tô voltando um dia para vocês pessoal como r Sweep a rock system and good more people good more Charlie o with more say good more face flag on the best on the book what do you doing now they don't ii speak josh say important Pera, eu vou falar com você em inglês e você vai traduzir para gringo em português, ok? Não, eu não falei de bandeira, eu falei de bandoros. Bandoros, ok. Diga para gringo em português. Gringo, você é tão gato. Ele falou que você é feio. Helena, ele é bonitão, sarado, sarado. Diga para gringo. Gringo, você não se cuide. Passar seu pedido, seu pedido. Passar o pedido. Passar o pedido, passar o pedido. Bandido, turma, meu Deus, bençoe. Nossa senhora, você tá com a coragem. Tudo bom, hein, turma? Tudo bom, eu tô com o rosto. Cabeça de martelo. Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Eu tô virando um Gustavo mesmo. Olha lá, 11 e meia já, eu não acordei não. Eu acordo é lá às sete horas. Nossa senhora, mas você acordou, não acordou. Que que é isso, hein? Só mexendo com o TikTok e o Fifaire. Olha aí. Olha, criativo, ajudar a fazer almoço. Se o vô Pató vê um trem desse? Ih, rapaz. Eu com meu vô já tava cedo ajudando ele. O vô Pató não deixava não? Tomou banho ontem? Ele não banha não. Você banhou ontem? Banhei. Hum, tá mais ou menos, né? Não, porque eu fui lá no bairro também. Ah, você tá lá no bairro agora, né? Hum. Mas tá bom então, firme. E a sobrancelha? Vai baixando. Que serra, hein, meu filho? Nossa, tá vendo? Você tá bom? Tem que borrar a camisa, né? Que que é isso? Ó, vou falar um trem pra você. Tá vindo dois companheiros meus lá do Goiás, que eles cantam as modas boas. E eu chamei eles pra vim pra sua roça. A roça não é sua, não? Mas eu... Eu, eu, eu... Não, a roça não é minha, quer dizer... A roça é a sua, mas não é minha. Mas eu convidei mesmo assim. Não, pode chamar. Pode chamar? Se é amigo seu, é gente boa. Então tá, daqui a pouco eles chegam aí. Vamos comendo, né? Nossa senhora, lasanha é bom, hein? Você é o quê, senhor? Estamos passando vergonha em nós, hein? Hum, pelo amor de Deus. É. Tem que marcar igual você fez lá com o homem. Porque se o povo chega aqui e não sabe... Lá em casa tem uma foto do Gustavo Lima. É. Então você tem que pôr um trem aqui. Quando o povo chegar, não sentar em riba. Pois é, mas dele vai... Daqui até aqui, ó. No trem ali, ó. Nossa, que tamanho de serra, credo. Quem tá chegando aí, Jacó? Tá vendo uns companheiros meus lá do Goiás. Mesmo? Cantam as modas sertanejas e tudo. Também? Também. Mas de novo? Mas vai ligar a fogueira hoje, né? Vai, ué. Então tá bom. E outro, você tá sentado no lugar que o César tá sentado. Ah, mas você tem que marcar esse lugar. Oi. Aí capotei a pampa do tubarão, né? Aí eu fui fazer um agrado pra ele. Tô lavando a pampa dele. Ó, e até mudou de cor. Verde, parece. É o Lava Jax. Vinte contas. Arrumando, já? Ué, eu vou lavar a pampa do tubarão. Porque eu quase capotei ela ontem. Aí eu fiquei fazendo um agrado pra ele. Gente, se vocês quiserem ver o Koi capotando, vai lá no canal dele. Koi capotou ela não. Aqui, ó. Quebrou ela aqui, ó. Quebrou. Hã? Vocês vão ajudar? Vocês achando o quê? Já basta eu lavando aquela dama de vermelho? E agora tem que lavar essa pampa? Não. E ela tá bem suja mesmo. Coitada. Nossa. Meu divino. Não troca essa pampa sua. Não tá nem prestando mais. Por que você corta os cabelos assim, rapaz? Não, essa pampa, véia, sua, pelo amor deus. Cria tipo. Ô, gente, quiser contratar nós pra lavar, viu? Lava Jax, o nome? Lava Jax. Lava Jax. Tchau. Ô, shafti? Pei. Cê tava la frente. Não era não sei, não. Não era não sei. Lava Jax. Agora eu vou... Agora, é agora, agora. Vai lá perto. Vai lá perto. é o seguinte né carro velho não pode lavar não começar a aparecer problema você vai ter que trocar você vai ter que dar aquela lata velha vermelha mas se ele vai sair do lugar eu não sei porque carro velho não pode lavar não funcionar eu fiquei sabendo você quase capotou minha pampa então pode lavar direitinho lava o que? lava jax passa pretinho esse pneu depois também pode jogar pode jogar não estou no motor é lava jax tem que lavar o jax sabia que sua pampa era verde? não verde lodo eu nem sabia olha lá a cor da pampa o que você está descobrindo tem até bi olha aí ficou preto virou pedra por isso é toda a cor maionese verde nossa a pampa é verde ninguém sabia meu deus minduinho eu que descobri esse mistério eu sou rei do mistério não você não ia dar o tônico escubidu 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 a pampona verde vem cá vem faz assim vem vem faz assim vem cá faz assim vem cá cachorro que que é isso você vai morrer afogado sai daí besta esse cachorro ele está faltando os paráforos ele é igual o dono dele sai daí tem sucuri aí besta pai assim de deus corre que não é ele está lascado corre corre meu deus vai me fazer para cá corre ou eu sou bonito demais ou eu não sei o que que está pegando não porque todo dia vocês tem que vir ficar olhando vai ser sai daí palhaça vai pegar o palhaça não sai pra lá sai pra lá palhaça ó palhaçinho deixa as vacas quietas vem pra cá sou vocês estão querendo me pegar né vocês acham que eu não sei pode vir me pegar que eu deixo sou safadão eu vi na minha vida um cachorro aquático ai para de fazer isso ah não você morreu todo bicho você é uma lontra bença pai Deus abençoe deixa eu ver quanto o senhor conseguiu de limite ai nossa senhora o que o senhor vai comprar eu estou pensando em comprar quatro pneus era a papampa tem a papampa é está precisando mesmo então vai ser isso está precisando para o senhor conta então você sabia que ela é verde não sabia não também não mas está ficando bom patrão nossa senhora tem bom não sabia que ela era verde eu achei que ela era do preto nossa senhora isso é pior que o corona pode aspirar aspirar tudo você que está mandando isso trabalhar aqui né amendoim eu que vi a papampa que é verde e eu que e você que está mandando é eu que está mandando porque quando é eu eu sei você sabe né e ele está mandando água para o trator ali dentro trator? é motor é motor não que ele é para plantar feijão aproveita aproveita e toma banho também não é só a pampa que tem que tomar banho não olha não fala assim do meu filho não olha você está tomando banho mesmo? está sim eu tomei banho agora você não joga água? agora só daqui uma semana né não que dia? para de conversar aí trabalha senhor não vai jogar você não para você trabalhar não joga o minduim não deixa ele trabalhar deixa ele trabalhar mas ele vai gripar nossa já está outro carro vai ter que banho doim pega lá o detergente lá pega o detergente lá não pega o caminhão ele caiu de terra gente não é para jogar água do minduim não gente não vai fazer três milímetros olha qual é a sujeira que está aqui dentro eu acho que ele ia jogar para o minduim não tem nem um banho não tem nem um banho não tem nem um banho está caindo precisando eu sei jogar lá lá atrás isso minduim, trabalha minduim, senão você vai ter que caramba isso tá bom oh oh não oh finalmente o banho de hoje foi tomado não tem ninguém trabalhar então eu me dar contra isso tem que querer mas tomou esses vacos são muito bravos olha aqui atacando o cachorro sai daí oh PC, infratíaco A cachorra vem em paz Ataca não, olha isso Deve ser Rodrigo o nome de você, né? Um monte de vacas juntos no mesmo lugar Olá, meus amigos Alguém fala inglês aí? Olá, 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 olá Para de atacar o cachorro, meu Deus Isso aqui arrebentou mesmo Deixou onde? Ah, não Ô, vamos fazer o desafio já em inglês, Cheque? E você? Você tem coragem? Agora? Bandeira Nossa! Já tá novo. Bandeira? Dizete. Aqui o imindoim, pode ajudar. Vai trabalhar também. Só a beleza. Mas não faz nada. Não, não vai jogar um sinal, pra você trabalhar. Não, joga o imindoim não, pra você trabalhar. Você vai agripar. Vai agripar. Nossa, já tá outro carro. Mas tem que... Bandoim, pega lá, lá, o detergente lá, ó. Pega o detergente lá. A poupa é igual um caminhão, né? Carrega um montão de terra. Gente, não é pra jogar água no Mendoim, não, gente. Não é pra fazer três mil. Eu acho que a gente vai jogar pro Mendoim. Não tem menos o banho. Eu tenho menos o banho de hoje. Olha lá, lá atrás. Isso. Mendoim, trabalhar, Mendoim. Senão você vai... Tomou o banho de hoje! Finalmente, o banho de hoje foi tomado. Sem querer, mas tomou. Lisboa, vai lá falar com o pessoal. Mas agora, gajo, porque eu estou dizendo as coisas importantes de reunião. Vai lá, Lisboa, é rapidinho. Mas, por favor, agora não. Vai lá, é rápido. Está bem, está bem. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tô bom, tô bom, tô bom. O Fernando me apressa demais. Ele pega no seu pé, não. Muito, ele é desorganizado. Por que que ele não falou? Às 13h36, pede o celular. Mas, gente, não pega o celular, pega o celular. Eu vi seu desespero mesmo, cara. Pois é, porque... Deveras... Deselegante. Dime, vale para mim. O que foi para você assistir o outro Fernando fazendo aquela atrocidade com a comida que precisa de melhor de Fabiano? Ele é doido. Ele é doido. Como é que lá ele pode passar mal? Exatamente. Deveras deselegante. Tu estás a mim, cara? Não, eu estou com os árvores de ti. Curaram o pessoal? Pois, fiquei sabendo que hoje vai vir uma outra dupla de sertanejos. Por que que Agroboy... Por que que Agroboy está jogando basquete com uma bola de futebol pequenininha? Não, rapaz. Está pronto? Este gajo... Gringo. Este gajo já jogou em NBA? Não, clara Roma City. Jogava. Jogava NBA? Não, clara Roma City. Onde fica isto? Barreto da vida e vira esquerda. Ah, sim. Aí depois vira esquerda de novo. Depois vira esquerda de novo. Aí você vai chegar exatamente onde você estava. Aí por resto não sei. O Meduí vai tomar segundo banho. Que milagre. Biscoiteiro. O gringo briscoiteiro está mostrando o pictoral. É, biscoiteiro. Demais. No peitinho dele? Demais. Esta vai ter uma foto para colocar no Tinder. Poderia o gringo. Olha o tanto de vaco. Olha o tanto de vaco. Aquele vaco parece o gringo. Meu Deus. Meu Deus. A Jax deu um trato numa pampa de... Olha a pampa de Gustavo. É verde. Estava totalmente marrom. Meus professores de dança. O Gustavo já está dançando. Cadê os amigos que eu não chego? Mas pois é. Até agora. Será que... Eu estou ficando preocupado. Mas será que eles não acharam a porteira ainda não? Não sei. Isso pode ter errado o caminho, né? Vamos pegar a pampa e ir lá? Vamos. Porque senão eles vão perder. Mas que a pampa está ligando. Depois que eu lavei ela. Não sei. Não testei não, né? Não, senhor. Vamos lá. Vamos tentar. Gente, o senhor. Olha. Mas eles estão vindo lá do Goiás para cá. Não vão fazer desfeita, não. Pois é. Vamos atrás deles. Faz um trem deles, não. Cadê eles? Prepare comida. Pouso. Pois é. Pão de queijo. Mas eles não chegou ainda. Pão de queijo. Pão de queijo. Não fez fazer a pampa. Não, era para eles ter chegado de tarde. Será que eles perderam? Não sei. Aqui tem muita encruzilhada. Isso. Vamos pegar a pampa e vamos lá na porteira. Vamos lá na porteira. Não, vamos lá. Não é possível. Estou esperando aqui desde cedo. Tem duas notícias do seu. A boa e a ruim. Sim. Você quer qual? Primeiro, a ruim ou a boa? Eu quero a boa. A boa? É. A boa é que a quaresma passou. Ah, graças a Deus. E a ruim é que os Nellor é brabo. Se você estiver perdido aí, gente. Olha lá. Você lembra do menino da porteira, né? Ah, caramba. Você está doido. Está amarrado. Cadê esse povo? Vamos embora. Olha o brilho. Gente, mas onde é que os povo estão? Não, e o Free está fazendo? O Mifi Free aqui em Minas Gerais, hein? Não mais. Nossa senhora. Estão indo atrás dos meus amigos que estão chegando aí. Já era para ter chegado, né? Vamos embora, meus filhos. A proma. Olha. Gente. Olha. Rei do gado mesmo, hein? Olha o Tando Nellor. Meus filhos, boa noite para vocês. Vocês viram um cantor sertanejo por aí? Uma dupla? Vocês viram por aí dois cantores sertanejos? Não viram não? Então tá bom. Obrigado. Continua, meu filho. Olha. Eu vi uma luz ali, parece. Tem uma luz ali. Você viu a luz? Eu vi uma luz. É a mãe do ouro. Misericórdia. Você não fala a mãe do ouro. Cresce. A mãe do ouro. Vamos embora, gente. Mas não é possível. Cadê esses homens. O farol alto da direita não pega, não. Olha. Olha. Tem daqui a pouco aí, ó. Gente. Ixi. O que que é isso? É a mãe da lua. Mãe do ouro. Mãe do ouro. É isso, ó. Não vou nem ser, não. É isso, ó. Não tem sombração cantor sertanejo, não? Eu falei pra tu que com ele não vai pra lugar nenhum. Falei pra tu que com ele não vai pra lugar nenhum. Falei pra tu que com ele não vai pra lugar nenhum. Ô, o que que foi, seu abração? Ô. Eu conheço. Eu conheço. Você acabou. Que, mano, é amigo seu. Não é amigo seu, não. Não é amigo seu, não. Você tá fazendo aí de fora, uai? Gente. Ô, nós tá esperando vocês lá na roça, senhor. Bora lá, bora lá. Entra aí, primo. Ô, obrigada. Nossa. Eu tô caindo aí, ó. Você tá bom, primo? Bom? Bom, bonito, mentiroso, cheiroso. Nossa senhora. Mas vocês viram pra onde? Tá bom? Opa. Nossa senhora. Chegou um lá de Goiânia. Gente. Olha. Ô, o que que foi, seu abração? Ô. Eu conheço. Eu conheço. Acabou que, mano. Meu amigo seu, não é amigo seu. Meus amigos, uai. Meu amigo seu, não. Ô, o que vocês tá fazendo aí de fora, uai? Nós tá aqui vendo se vai te ver. Ô, nós tá esperando vocês lá na roça, senhor. Mas que marmota, gente. Obrigado. Bem-vindo, meu filho. Vamos entrar aí, turma. Bora, dá uma carona pra nós aí. Aqui é o seguinte. Aqui é pra mim. Cabo só dois. Que é pra mim e pro mecânico, né? Mas você se vir atrás. Não tem importância não. Nossa. Você é o pampão. É, uai. Pampão bruto. Vai lá atrás? Você lavou ela. Bora. Lave já. Ela tá limpinha. Ela tá limpinha. Ela tá limpinha. Eu já colava ela hoje. Você vai pôr os dois pra ir atrás? Ainda bem que você lavou ela hoje, né? Ainda bem que eu lavei mesmo. Tá arrumadinha. Olha. Não, não. Mas você tá achando uma beleza, senhor. E com ele não vai pra lugar. E eles não podem cantar, não? Bora. Bora. E aí, Arnaldo. Vocês vieram lá de Goiânia? Lá de Goiânia. Pegamos a carona. Não topa lá, né? Vem topar aqui. Vem topar aqui. Pois então, vamos conhecer a roça do tubarão. Tem a semi-cana verde. É eles mesmo. É eles mesmo, uai. Então, ramboy. Eu vou aqui com vocês também. Vambora. Tem uma catinha abelha. Ó, então a gente vai cantando, né? Cuidado com essa tampa que ela abre. Uai, o que você quer ouvir? Uai, o modão, né? O modão é bom. O meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar. Ó. É bom mesmo. Você vai atrás com isso, porque, olha aí, né? Qualquer um que coisa dentro da pampa não, entendeu? A gente tá honrado. E outra, a pampa, ela é a base de modão, né? A base de gasolina não. Então, vocês vai cantando que eu vou correndo. Entendeu? Tira assim, ó. Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar, já não faz sentido essa busca, já não vai a pena jogar. Diego e Arnaldo, a minha rosa, meu Deus do céu. Tira a despedida, você não levou. Combatou o céu, caindo no canto. E hoje já vai arrastar o jifre pro chão. Tira a beira, o vestido velho. Oi. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro, filho, ele ouviu a pistrava. Olha, o tanto de oito atrapalhado. Vai de reto assustar os outros lá, misericórdia. Eu trouxe meus companheiros lá de Goiânia, porque amanhã eu vou embora, né? Daqui da roça. Aí eu falei, vou dar um presente pro tubarão. Chamei eles pra vir cá cantar umas modas pra você. Como forma de agradecer a sua hospitalidade aqui na roça. Mas você tá indo embora muito cedo, senhor. Mas então, um presente pro seu como forma de agradecer a sua hospitalidade aqui na sua roça. Obrigado, meu filho. E eu espero você lá em Goiás também de novo. Fih, eu trouxe meus companheiros Diego e Arnaldo lá de Goiânia, porque amanhã eu vou embora. E eu queria dar um presente pro seu, pra eles cantar umas modas pra você. Ah, que presentão, viu, pra eles? Você tá ficando doido. Você tá ficando doido. Eu sou o pé rachado. Tá bom? Você vai cantar umas modas pra mim. Só for agora, bora. Vai ter uma cervejinha? Não? Tem uma cervejinha? Se não tiver, nós tomamos um café amargo. Não, tem cervejinha. Cerveja, desculpa. Mas tem cafezinho e pão de queijo da dona Criu. Tá bom. Tá bom? Apagou a com a três aí. Ah, então tá bom. Como que você diz aí? De longe, você tá ficando doido. Lá de Goiânia, veio que para a onda, não pinga, pinga do nada. O ônibus parava até pra cachorro na beira de estrada. Então, dá uma dor, tem que valorizar. Nossa. É um prazer vocês dois aqui. Mas vou ensinar vocês a comer pão de queijo agora. Já comeu o pão de queijo mineiro, raizão mesmo? Vai, mostra aí. Esse aqui é o da dona Criu. Só pra pegar ele. Deixa eu ver se você sabe. Eu pego quase todo junto. Ah, você sabe, cabrô. Ah, aí sabe, aí merece respeito mesmo. Bom? Arrocha, compadre. Ah, isso sim. Arrocha o meu pão de queijo. Gente, até o Amendoim tá sofrendo. O Jorge, coitado, nem entende a luta direito. Porque eles são bandeiras de Rafaela. Meu Deus doido. Vem com ele e não vai pra lugar nenhum. Rafa, vem pra tu. Aí é bom, hein? A gente tava separado. É, ouvimos um pontão. Que amanhã nós vai pegar o cavalo. Foi bom demais. Sempre que eu vi em Minas Gerais. Foi uma marcha, eu não vai por aqui. Eu acho que metade do meu sangue é mineiro, metade doiana. Eu vou de mais um pouquinho. Falar um like, trem, porta, cordilha. Uma louca bondade, uma louca bondade, te ama você. Se eu pedir, você volta pro meu coração, meu amor. A turma já começa a cantar já, ó. A plateia é nossa aqui, ó. Que vai levar pra cama e pula fora. Mal sabe ela, filha, sai história. Eu sou só mais um, um esquema, cego ela. Que vai levar pra cama e pula fora. Mal sabe ela, filha, sai história. Nós dois na cama, no meu quarto. Me dá só meia hora de amor com relógio para. Na cama, no meu quarto. Já falei pra tu. Que com ele não vai pra lugar nenhum. Já falei pra tu. Ah, tchê, tchê, tchê. Pra ter uma saudade, uma louca bondade, te ama não sei. Se eu pedir, você volta pro meu coração. Pelo amor de Deus, não me diga não. Vem que tá na hora. Se eu pedir, você volta pro meu coração. Pelo amor de Deus, não me diga não. Vem que tá na hora. A hora é agora pra você voltar. Deixar a água correr. O que importa agora? As palavras que eu não pude dizer. E se o vento hoje sopra seu? Beijos e abraços e pra machucar. Quem me abrigou comigo? Vem que se põe as palavras. Por favor, entenda o seu nome. Vai ficar na minha agenda. É a página de amigo. Como é que eu posso ser amigo? A minha irmã canta bem os seis que nunca viu cantar nos seis vezes. Canta mais mais. E se não é piseiro não, sou. Subi no muro, cai de costa. Truco seu bosta. Ela não sabe ainda Mas eu vou ser o grande amor da sua vida Só falta ela se apaixonar Mas essa hora vai chegar Na cabeça dela Eu só sou mais um O esquema certo é com ela E vai levar pra cama e pula fora Mas sabe é no fim dessa história Nós dois na cama No meu quarto Me dá só meia hora de amor Com o elogio parado Na cama Do meu quarto A gente dorme se pegando E acorda apaixonado Na cama Do meu quarto Me dá só meia hora de amor Obrigado Gostou do plano de crédito da dona Creuza? Do café, da cerveja gelada E principalmente pela amizade de vocês É nóis Posso pedir a vocês um favor? Diga É, minha irmã é metida com a mão Leve ela Leve ela Eu não suporto a minha irmã Leve ela Leve ela Família Assim mesmo Família A gente não escolhe não Não nasce com ela Não Então eu tô contratando Contratou você na cara Pra levar Eu não posso Então eu vou deixar o Arnaldo Eu deixo o Arnaldo pra você Ela vai fazer esse negócio Não, pra levar os dois Ai, que marmota Ai, que marmota Ó, Tami Tami Ó, Portuga Tá que tá Tomou muito vinho hoje De certo Ai, que marmota Você já não bebeu muito vinho do Porto, né? Acho que bebeu vinho Você bebeu muito vinho do Porto Pra tá dançando de jeito Essa marmota Não era suco de uva, não? Não, era vinho Olha Ai, que marmota Canta Olha É a única que salvou na família Meta bacana O resto foi É o jeito É, olha Canta bom, hein? Canta bom Canta mesmo As lágrimas estão demais Se é hora de ir Então vai Se é claro Eu esperava te convencer Mas eu vou deixar a água correr Você conhece essa música? Você conhece essa música? Mas depois É o hino nacional da música sertaneja Tem que aprender a cantar desde pequeno Evidência Faço tipo Falo coisas que eu não sou Mais cara de sofrido Mas depois eu nego Mas desse tanto também não Mas a verdade Ah, não É de jeito mesmo É que essa música Você vai levar pra vida inteira Tá, meu filho? E tem um medo Olha, mas precisa chorar Olha, meu de filho Então, meus filhos Obrigado vocês terem vindo aqui Minas Gerais Eu tô feliz demais da conta Obrigado que te agradeço Agora eu tô esperando vocês Na roça lá em Goiás Lá em Goiás Eu vou lá na chácara Que vocês moram Na roça dos agrobóis Deixa pra nós Prepara a carne Que não vai estar Fechou, meus filhos Mas eu tenho que morar aqui pra sempre Não, eu queria, senhor Morar aqui em Minas Gerais Nossa, é bom demais da conta Mas eu tenho que ir pra Goiás Ah, porque minha família também tá lá, né E outra coisa Nós falamos o ai primeiro, né Aí Isso Foi Minas Gerais Ó, você caçando rolo comigo Que cana verde Ó, fica com Deus E eu espero você lá no Goiás Tá bom? Uhum São bacia atrapalhada É na sexta Ah, na sexta Então tá bom Ô, Meduim Nós já vai despedir você aqui Porque amanhã eu vou embora cedo Pra quê? Por que você não mora aqui pra sempre? Vai morar aqui pra sempre? Eu tenho que ir embora pra Goiás Não, porque Porque eu lá Você cuida dos bichos Você fez duas fogueiras Deixou de última hora Quando a avó acendeu hoje, choveu Então fica pra depois, né Não, vou levar ela lá pra Goiânia E a fogueira acendeu lá? Não Nós fez duas fogueiras Não acendeu nenhuma, meu filho Nós deixou pra acender hoje No dia, né Podia acender e choveu Choveu Agora tá molhado Tem base, né O free maior do mundo Ex brincando Vai, vai Um, dois, três e Desafio de inglês Cheeeeee Oh, shit É só pra começar Gente, tá frio demais Do que a gente tem que estar fazendo treinês Então, do que? Come on, please Let's go, baby Inglês Estaggers Stay Você errou Acertou O juiz errou Desculpa Eu jogo, papai Desculpa Como eu acertei português Esse povo bobo Boiando o free Tem, mas eu tô com free Nossa, eu tô com free Só de olhar isso Como fala Traidor em inglês Tridente Oh, shit Come on, please Let's go Você também Porque você não respondeu Mãe, Júlio e eu falaram Júlio e eu falaram É tridente Você não estudou inglês, não? Nossa O Fael O Fael Goiano Entupiu meu vaso Ô, turma Um arroba Pra quem desentupir lá Um arroba Pra quem desentupir Minha privada Olha o tanto de gente Por causa de uma arroba Não tô acredito Não, o Fael O Fael Vai desentupir também não Vem cá Já tá desentupido Desenvolve Eu vi o bolso Eu vi o bolso Eu vi o bolso Eu vi o bolso salgado De Goiampamonha O cara Nossa Não, não, não Tem que esperar Tem que esperar Tem que esperar Aqui agora Nossa Tem que esperar Tem que esperar Nossa, senhor Nossa, senhor Não consegui lá Me espera que não esteja Tira Estou terminando Finalmente vou ganhar uma roupa Gustavo Preciso de Eu tentei Eu tentei lá E não deu certo Sai, não tá lá Mas tem um bolo aqui No meu dedo Eu tô acredito Que você passou a mão no bolo Só pra fazer isso Eu também não É bolo mesmo Não, mas sai nojento Não deixa de ser nojento Deixa ele tinindo aí Que eu dou a roupa pra você Tá bom? Está bem Tá quase Tirou o terno? Molhei Infelizmente Com a brincadeira Não, meu Acho que tem outra coisa Pior que o terno Essa camisa Sua cheia de picão Amarelo O que é isso aí? Lá vai catar cigarra? Gaja É aprender em Porto Uma técnica que é diferente Não, esse aqui não é catar cigarra Não é catar bosta, não Não quero cigarra Nada, não Pode entrar Tá bom Bom dia, turma Deus bençoe Seis e ônibus Você acordou o C2? Acordei Pra despedir de nós? É Bom demais Me ir lá acordar Antes das duas da tarde Tomei variando Já tô passando um cafezinho Aqui, dona Cota Antes de nós pegar o estradão Pra vocês ir Um dia eu vou Trago meu café Eu não sou bobo também Não gosto mais de café Paixão Tiana Bom dia, turma Deus bençoe Acordei cedo Porque O povo vai embora Infelizmente Acordei cedo Só pra despedir de vocês É importante É importante aí Tanto é que o dó De ser hoje Foi um café pra mim Reforçado O que você falou Que tá comigo? Você tá com tempo? Não Tô com dó Tá Se acordar nessas horas Não Pois é Então Racha forte o preço Pra eu voltar a dormir Não Agora você já acordou Já aproveitar Vai tratar dos bichos Nada O mendoim já foi Mendoim já era pra mim Cadê? A bunda Esqueceu lá em Goiás? Dei de rolo Eu sou Rafa Aqui o tanto de bunda Que tá aí Falou, bandoleira Falou, bandoleiro Deus bençoe Deus bençoe você também Voltou com 10 quilos a mais É Com o bebê que acabou Dona Creuza fez bem pra nós Vai com Deus, viu? Você também Eu tô esperando você lá em Goiás Alô Tamo beleza, então Pedro! Eu tô indo embora, Pedro Eu tô indo embora Ah, também tô, Pedro Ah, eu senti saudade, Pedro Eu também tô com Deus, Pedro Olha, você nem vê se dá frio, um, tu Eu senti saudade de vocês dois também Dos brilhantes Tu vai embora? Não, eu não vou embora, não Nem eu Vocês vão embora, não? Não, vamos Não, vamos ficar Infelizmente Exatamente, ficamos desculpa Não, mas tá na hora Tá na hora Tá na hora, mas mudou a hora Então tá bom, então Falou com Deus, o primo Obrigado aí, viu? Pelo bolo, por tudo que você fez aí no aniversário É nóis, você é meu irmão Obrigado, tô esperando você lá em Goiás, né, meu filho? Beleza E você juiz Com Deus E corta o cabelo Só as pontinhas, hein? Não, eu cortei já Não, só as pontinhas Coisa pouca Você tá falando mal do meu cabelo? Não, eu não falha mal do meu cabelo Tá doido? Não, não, não Os primo goiano Tá rachando foto Obrigado a vocês por tudo Obrigado pelo like, agradeço Eu vou lá E vocês aproveitam que vocês já tiraram foto no Canadair de agora E vai tirar foto com um, um, um de cada vez Tá bom? Vai passar lá, vai tirar Então tá bom Já tem esperança lá em Goiás, né, viu? O Canadair tá esperando vocês lá também Falou? Falou Com Deus Darara Amarelo Catarata Falou Nunca é um adeus Muito bom dia, meus torresminhos Vocês estão bons ou não? Eu tô tirando os problemas Hoje eu tô nota 7 Tô triste que nós estamos indo embora Mas tô muito feliz também Porque foi muito bom os dias aqui E levanta, arranca essa remela dos olhos Milagre de ir embora Faz um ser humano não acordar agora O homem que só acorda Pé, tô espreguiçando Meio dia pra frente Meio dia pra frente E acordou agora Eu tô Seis em ônibus Bora pra aquela última olhadinha Pra essa paisagem linda aqui, né? Sentir saudade, viu? Muito obrigado pela recepção de verdade, viu? Sei que você tá com sono cordocedo Pra vir falar com a gente aqui Muito obrigado Obrigado a você, Pai Eu gosto de você, viu? Eu te amo Muito obrigado Sai embora, Pedro Hã? Deus te abençoe É sempre bem-vindo aqui, Pedro Que eu tô olhando daqui O Deus, Pedro Anda pela sombra Vou andar Cada um Pedro! Arara! Pedro! Vai embora não, Pedro Marela! Atarata! Acabou, né? Lisboa Um prazer te conhecer O senhor é muito elegante Obrigado Tu achaste elegante? Sim Totalmente diferente do Fernando Zafra? Fernando é um porco Come que nem um porco Seu irmão Seu irmão tá não dormindo até agora Tomásco e Gustavo Nossa senhora Foi um prazer mesmo Gostei de ser batiqui Prazer todo meu Você bate assim? Nossa. No Portugal batemos a mão do lado esquerdo com direito e direto com a esquerda. É porque é o contrário? Não, é igual, mas porque é diferente. Eu vou ficar com saudade de você, viu? Ai, a música triste. Gringuinho. Yes. A gente se vê em breve. Em breve, meu Deus. Eu vou ficar com saudade de você, viu? Você também, meu filho. Você vai desculpando qualquer coisa, viu? Cuida eles, por favor. Eu vou cuidar. É, cuidar eles. Cunha, eu tô de volta aqui em breve. Demorou. Demorou. É nóis, tamo junto. Então eu tô indo embora. Vamos deixar mais já? Vou. Você fica com Deus. Obrigado por tudo que você fez pra nós aí. E eu que agradeço a presença de todos aqui, güey. Então eu tô esperando você lá em Goiânia. O meu favor tá lá. Eprendeu o tratado de porco? Eprendei. Ou então tá bom, então. Agora eu aprendi. Agora eu vou tratar de português. Sim. Estou indo embora. Estás aí? Sim. Agora? Sim. Mas por quê? Porque já chegou a hora de eu partir. Você fica com Deus, meu filho. Não estou a acreditar. Obrigado por tudo. Obrigado por ter me ensinado um pouco do português em Portugal. Muito obrigado por me ensinar o teu inglês. De nada. De nada, eu falo de mais de hell and shit. Obrigado pela elegância. Tu eras deveras elegante. Gajo, pra ficar mais elegante. Só um momento. Só um momento. Não tem como, mas tudo bem. Pronto, caminho. Deveras elegante. Eu sempre penso em Deus, meu filho. Falou. Bye, brother. Bye, my brother. Give me hugs. Give me hugs. E daqui a um dia Natal junto de novo, né? Assim, em Goiânia. Em Goiânia. Vou hang out, do some cool stuff. Hang out. Então, beleza. Então, vou ficar com saudade de você, meu filho. Salve já, pelo amor de Deus. Com Deus. Salve no cozido da bandoleta. Cabe de cabela. De ovo com ponte de queijo. Isso. Você tá lá em Goiânia? Com certeza. Boa viagem pra você. Deus abençoe, viu, meu filho? Amém. Tamo junto. Tamo junto, meu joelho. É isso aí. Retrato. Despedi de mais um aqui, né? Meu xará. O agente, né? Vai cantar. Você sabe quem pegar no verde primeiro agora. Mas não vale. Isso não tem verde, não. Mas é possível. Deus abençoe vocês. Amém. Gente, pensa num caboclo, que é literalmente só alegria. Não tem perfeito aqui também. Deus abençoe a sua vida, viu? Vai com Deus. Deus abençoe nós. Tamo junto, meu filho. Tamo pra cima. Só alegria. Sempre, todo dia. É isso aí. Por ruim. Acabou com o bão. Não é só porque vocês vêm por aqui, não. De vocês encontrar pessoalmente, vocês vão ver. Aqui é Zé Polvão mesmo. Aqui é igual nós. Eu tô estudando você lá em Goiânia, viu? Vai voltar lá, oi. Meu filho. Prazer. Deus abençoe você. Muito obrigado, meu, pela presença. Igual que você falou em Goiânia. Mais uma pessoa, gente, que eu vou despedir. Meu filho, tchau pra você. Obrigadão pela recepção. Obrigado por tudo que você fez pra nós aqui. Aqui, esse aqui é um caboclo bom, bruto. Cuida dos porcos direitinho. Me ensinou a cuidar dos porcos. E eu tô esperando você lá em Goiânia. Aquele lixo chegou fora, né? Que o povo perguntou. Ah, joguei. Ah, tá vendo, né? Jogou fora. Joguei. Aqui. Deus abençoe você. Saberam você. Ficar com Deus. Só alegria. Sempre, todo dia. Então, ó. Daqui um dia eu tô lá em Goiânia, viu? Tô esperando você lá. Pra lá em Goiânia, ó. Agora, ninguém menos, ninguém mais do que o pai de todos? Que que é isso, meu filho? Cadê a benção? Benção. Tô esperando vocês lá em Goiânia, viu? Vamos voltar lá, ó. Goiás. Vai voltar lá, ó. Que foi bom demais da conta. Cê, o Meduí, o Tubarão. A turma. Boca de Sacola. Boca de Sacola. Todo mundo. Fim, muito obrigado. Deus abençoe a nossa vida, viu? Muito obrigado mais pelo carinho. Olha, eu queria ser... Eu acho que eu tenho metade de Minas de mim. É. E eu queria morar aqui também uma vez, né? Vem, morar com nós, ó. Você recebeu aqui? O que que é isso, né? O quarto é até. O que que só tem aberto? Nós dois aqui. É o mais broke. Quem fez comida todo dia? Eu. Não. Eu. Mas você ajudou. Judei, nós dois. Quem fez café todo dia? Nós dois. Nós dois. E quem ajudou a limpar a quintal? Nós dois. Pois é. E quem dormiu até meio dia? Você. Não, eu não, porra. Fih, nós já vai lá. Às vezes você não vai lembrar que eu te pedi de você porque você tá dormindo, mas tá gravado, viu? Tá, é verdade. Deus abençoe você. Tua esperança lá em Goiânia, juiz, viu? É nóis. Bom sono lá. Nó, que barro de café e pão de queijo junto. Nossa, mas você tá pior, viu? Mesmo? Depois que eu tô falando aí de longe, assim, ó. Pra não ter pedido. Pois é. Pois é, nós. Sempre siga os caminhos, certo? Obrigado. Obrigado, meu filho, pela elegância, pela gentileza. Muito obrigado, Fela. Foi um grande prazer reconhecerte. Qualquer dia desse, você vai lá na roça. Sem dúvidas, quero ir. Quero ir. Juiz aí, viu? Muito obrigado. Quero que tu me ensinas a fazer aquele negócio com aquela corda. Esplá, esplá. Como é que é o nome daquilo? Pinhola. Já tá me ensinando. Me ensina a fazer a pinhola? Vai lá na roça que eu te ensino, então. Muito obrigado, obrigado. Com Deus. Meu filho, com Deus, viu? Quando ele faz assim, é que você fica. Só alegria todo dia, né? Prazer demais. Pensa num caboclo bom. Gente boa. Eu tô esperando você lá em Goiânia, viu? Só fica aí. Mas é porque tá feliz. Papai, você já vai ficar, né? Você juízo, viu? Você também juíza. Que eu tô olhando daqui e... Como é que é? Trens boas, coisas bendas. Trens bons, coisas bendas. Brute free. Kibe. Kibe. Vai ficar aqui em Minas Gerais, né? Então tá. Tô esperando você lá no Goiás, trem. É, com Deus. Ô, bandeira, vambora? Bora, bora. A pruma, trem. Tchau, tubarão. Obrigado pelo pose. Deus bençoe você, viu? Que saudade. Tá bom. Até mais. Com Deus. Ô, boca de sacola. Seu gajo, fique bem. Fique com Deus. Ah, difícil. Só tem gente atrapalhada. Vambora pra Goiás. Vambora, senhor. Vou conseguir. Gajos, infelizmente, nossos amigos, usuários de Piqui, estão indo embora. Adeus, meus amigos, usuários de Piqui. Adeus, amigos, usuários de Pabonha. Adeus, amigos, usuários de Pururuca. Tu comes Pururuca no Goiás? Tudo bem. Tchau, amigo, usuários de cafezinho sem açúcar. Tchau, para de gritar. Estou triste. Estou emocionado. Não fales alto. Te amo, amigos. Usuários. Adeus, amigos. Não estou a acreditar que eles estão indo embora. Não. Gajos, vão sentir saudades. Vão sentir saudades. Não estou a acreditar. Vão atrás deles. Quanto Cristiano Ronaldo, quanto que eu f*** neste negócio. Mas, não. Gajos, eles estão indo embora. Não. Não. Gajos, meus amigos, usuários de Piqui se foram. Até em breve, Gajos. Pedro. 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 O Pedro foi embora. O que é o Pedro? O que é o meu banho? Banho ontem? Uhum. Tomou, não. Por que você não está acordado para segurar os meninos? Os meninos foram embora. Faltou o quê? De força física para puxar isso. É. Tem alguma coisa para declarar? Bebeu um café, né? Bebeu café ruim, não. Café ruim não bebe, não. O que é isso? Hoje tem café. De beijadinho. Até boa. Sabe o que eu faço com criança que fica chorando por causa de Free Fire? Está vendo aqui a caixa d'água ali? Sim. Que lá, sabe quantos metros de altura tem? Sim. 74 metros de altura. Eu faço assim, ó. Você cai lá dentro. Ah, está fechado. Exatamente. O poder da gravidade é que ela abre. Entendeu? Sim. Tá bom. Agora não vai saber onde? Hum. Chupar mexerica. O mioto quer jogar Free Fire. É nada. Ah, é. É não. É. É não. Aproveita que você está no alto e pega as boas aí. Você sabe escolher, né? É de moinho. É. Você sabe escolher. É mexerica? É, uai. Mas é a tua pititinha? Do seu tamanho, uai. Você não queria mexerica grande, não, né? É. Você é pititinha. Veja pra pititinha. E você? É. Três pititinhas. O que equivale a uma grande. Tá bom? Então pega aí pra nós. Não, mas não precisa abrir aqui, não. Tá bom, cara, do meu oi. Peraí que não vai pegar mais mexerica. Eu tô chupando essa aqui. Nossa senhora, o bandeira acabou com as mexericas tudo. Tem base. Aqui, turma. Tem nada. Com de boca fechada, trem. Tá docinha? Tá. Minhoca free fire, tá vendo? Tá salgada. Tá salgada? Uhum. Tá ficando doido? Aqui, ó. Essa aqui tá boa também. Tá amargo? Não, meu filho, tem que tirar a casca. Nossa senhora, por isso... Não tô acreditando no trem disso. Por isso que... Deixa eu ver. Não, não tirei. Não, só tem que tirar... Não tirei. Não tirou não, meu Luiz. Tá chupando. Não tô acreditando no trem disso. Não, não tirei. Segura... Segura... Não, segura esses dois aqui. Tem que comer por dentro. Não, mas tá dando car... Não chupa esse trem, não. Vai só pecar essa boca, doido. Não, mas... Ai. Nossa, acredita no trem disso, não. Não pressa aqui. Nossa, aqui como é que eu faço... Não. Aqui, ó. Você faz assim, agora puxa os gomos. Não, só o gomo. Não. Você não tá comendo verde, não, né? Não. Ah, bom. É assim como a mexerica. Tá doce agora, tá vendo? Uhum. Não, não, não. Não, você tá abrindo a boca, não, né? Não, eu tô abrindo a boca. Por isso que tá amargo. Nossa senhora. Não, eu tô abrindo aqui. Ai, que preciso de um Hulk pra abrir esse trem. Você tá muito morto, sou. É assim mesmo. Como com a casca. Nossa senhora. Estamos em cana verde agora aqui. Nossa senhora. Tinha meia dúzia de pessoa parando na rua. O Jax. Loucura, hein, Jax? Trenhinho, treminho. Nossa senhora. O Tubão ganhou até um presentinho, ó. Estamos parados no meio da BR. O pneu furou. É, claro, hein. Olha lá, ó. O pneuzão furou. Estamos aqui parados. Vim cá colocar o triângulo pra ter segurança lá, ó. Os meninos tão lá na frente até a bandeira. Só, olha lá. Cê tá doido. Esse caminhão vem no gás aqui, ó. Olha, voltando pra BH. O que aconteceu? Furou o pneu. Nós aqui na... Como é que chama esse trem mesmo? Fernando de Noronha. É isso mesmo, tá certo? Aqui em Fernando de Noronha é... Fernão Dias. Embaixo de um trem mesmo. Vamos, ó. Nós tínhamos um almoço lá em BH. Vamos perder a comida. Vamos perder. Vai perder. E aí, Aninho aí. Beberam na estrada. Que que... Que que... Ô. Que que cê tá fazendo, sô? Pedindo caramba pra chegar mais rápido no BH. Entendi. Mas não tem base num trem desse, não. Ele continua pedindo carona. Olha, o outro nem oiou. Olha. Sai do meio do trem, sô. Caçando rolo. O jeito é esperar, né? Esperar. Já era pra nós tá lá no BH. E a fome? A fome apertando. Aí cê sabe o que cê faz, né? Aperta mais o cinto. Aperta mais duas barraquias. Deu certo. Agora vamos embora, né? Vamos, vai, vai. Graças a Deus. Graças a Deus. Bons tinta aí, meus filhos. E vamos pra BH. Como sempre. Com medo, né? Vamos tá apertando. Oi de casa. Minha filha, tudo bom? Tudo bem? Voltou, né? Pois é, cheguei a atrasar, mas tem comida pra nós? Tem. Mesmo? Cê quer? Não, o que tiver. Olha isso aqui. Cê tá sendo mimado, viu? Ué, por causa de quê? Bolo de pamunha. Olha aqui que legal. É no milho, olha. Tem base no trem desse, não. Bolo de pamunha não é bom demais, hein? Você viu, cê tá chique, tá? Tá bom. Ó, aí eu trouxe um companheiro, bandeira, ele come demais. Aí cê não repara, não. Tá bom? Tá bom. Vai dar prejuízo aí. Ó, gente, olha, tem base no trem desse. Ó, gente do céu. Olha, vamos comer, né? Não, não sou bobo nem nada, né? Não comeu aí. Marar de fome. Tem base no trem desse? Não tô em base no trem desse. Tem um aquadro aqui dentro da casa da Camila. Que que cê tá fazendo isso? Pai, eu tô brincando aqui, ó. Meu divino, pai eterno, gente. Tem um aquadro aqui dentro. Olá! É que cê tá em casa? Tá em casa. Cê tá... Não, pelo amor... Cê é juízo, viu? Juízo, por quê? Cê fica andando aí sozinho, cê vai se perder aqui dentro. É, eu já vi dois, vou pegar o pai do banheiro e o pai do meu... Não, pelo amor de... Olha, olha o coitado urso, meu Deus do céu. Fui, Ted. Como é que é o Ander? Ted. Ted? É. Meu Deus do céu. Voltei nessa, jogando aqui. Já vim aqui duas vezes, agora eu quero ir lá. É, e eu tô esperando você lá na roça, que cê não foi. Cê tá devendo e cê sabe, né? É sobre, é sobre. É sobre. Ficou, tá? Só me falar a data aqui, ó. Então tá, então, ela vai marcar. Ele é mesmo? Não pode. Não pode. Vem cá. Já. Pelo amor de Deus. Explica. Já. Explica pra ele. Ele tá dando trabalho. Não, não tá dando treinamento, não, pô. Pelo amor de Deus, na carizoto, com medo desse tanto. Você roubou o dia com medo? Não, mas desse tanto também não, né? Da prejuíza. Depois não chama lá e paga de novo. Disfarça. Já imaginou se nós tivéssemos um trem desse aqui, lá na roça? Meu Deus, olha, uma quadra dentro da casa. Olha lá, a escrita assim, ó. Agroboy. Pensa. Meu Deus do céu. Gente do céu, o trem quer. É a bitela de casa mesmo. Pelo amor de Deus. Bom, ó o que que eu arrumei ali. Um pão de queijo pra nós. Você pegou mesmo? É, né? Sabia que era trem de vídeo desse, né? É, né? É, né? Olha na casa de quem que eu tô, gente. Tem base. Ó, fica à vontade. Fique-se, ó. Gosto de comer. Tem comida aí à vontade. Fica à vontade, tá? Então tá bom, então. Então? Fechou. Vamos juntos. Só quero ver. Eu tô vendo esses horas dele atacando a cozinha de madrugada, gente. Gostou, Resmin? Chegamos aqui em BH. Na casa da amiga do Jax. Você tá doido que é grande, hein? É, eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso ver uma vergonha porque eu já tô passando, então. No crédito ou no débito? No débito. Mais rápido, pagar mais rápido. Meu Deus do céu, que casa grande. Misericórdia. Você tá doido. Aqui dá pra soltar um rojão. Você mira ele reto, você... Não acertou na parede. Então, cumprido, que é misericórdia. Misericórdia. Deus do céu, o bandeiro pegou um pão de queijo ali. Guardei no bolso e sai. Nossa, sim. E é trend de vídeo deles. Eles vão gravar vídeo. Não, não faz foto, não. Só um. Mais um, mais um também faz foto. Resmin, o negócio é o seguinte. Acabou de sair o vídeo no IGTV com o Gustavo Tubarão. Tubarão nas alturas com o Gustavo Tubarão. Então arrasta pra cima aqui, assiste, deixa o comentário, compartilha, hein? Compartilha pra ajudar o Tubarão aqui. Quase que eu falei ajudar. Tive aqui umas duas vezes já. Eu acho bom demais. Não, não pode. Eu, Gustavo, não pode ficar olhando pra cara do outro, nem dar risada. É bom demais. E se vocês gostaram do vídeo, se não gostou, volta lá, assiste. Assiste. Eu tô chorando de rir aqui. Meu Deus do céu. Teve prova de comida. O Bandeira comeu demais. Mãe, ela comeu muito, gente. Nossa, não sei. Compartilhe, curte e comenta. Vamos. Tomei um banhão agora. Não há de ver que aqui tem uma quadra de esporte. Você tá maluco. E se agrobô, eu não acho que é agrobô não. Jogando futebol, né? Tá estranho. Você tá doido. Tô brincando. Olha o Matuê. Olha o Matuê. Eu te dei oi aqui, né? Tudo bom? Olá, tudo bem? Ô, querido. Você ficou prazer imenso. Rapaz. Uia. Eu a semana inteira encontrando vocês agora. Tá louco. Por que isso? Bão demais, velho. A gente tava gravando o vídeo aqui. Verdade. A gente chega. Você faz um minuto pra mim. Olha o super choque. A gente tava aqui jogando a bola. Jogando a bola, gravando. E do nada. Então tá, né? Fazer o quê? E aí, bandeira. Oi, tudo bem? Do nada os caras chegam? Pois é, eu não entendi não. Tá chique. Não, é chique, hein? Todo de preto. Senhora, dá pra comprar a minha casa, o trem desse aqui. Irmão, isso aqui dá pra comprar 10... Isso tudo, Oswaldo? Você fala isso, meus credores ficam tudo desesperados agora. Na hora que eu cheguei, eu não vou cometer a dona da casa, né? Oi, gente. Tudo bom? Seja bem-vindo. Doce que eu vou com a rádio, tá? Falou demais, tá? Pra receber, né? Ah, tem isso. Vocês gravam no 12 aqui, hein? Aqui, meu filhão? Nossa, desde a hora que chegou. Você não tá nem cansado? Não, amiga, eu tô preparada agora pra próxima. Tá brincando? Chegou humilhando mesmo, né? Entendi. Ô, Jax. Que que é isso aí? Antes de gravar, ele já tinha feito uma, gravou e fez outra. É a bola murcha? E aí, meu filho? O que que é isso? Ué, falava que tinha carne, eu vim muito. Ó, agora tem essa correntinha, você comprou umas duas fazendas, hein? Rapaz, isso aqui... Jax, você sabia que aquela música do TikTok vem ser na minha semana, meu filho? É, meu filho. Vamos fazer ao vivo daqui a pouco, hein? Nossa senhora. Vamos ver, ó. Vamos ver. Dizendo aí quem tem de basquete, ó. Ó. Olha. Olha. Eu vou fazer aqui pra vocês, você vai ver. Representa, representa, vai. O que é isso? 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 É... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É para o mar, que não é hotel não, viu? Coragem! jeito do céu Música Hands up, hands up Música Vamos acordar que aqui não é hotel não, rapaz Voltar pra Goiás Música Goiânia Música Não deu pra segurar a barra, então tô cortando Eu acordei no 12 Bom dia, flores Florzaiada bonita Aí, ó Bom dia pra vocês Boa tarde, um café, né? Bom dia Bom dia Tem um cafezinho? Tem café Não tá embaixo um trem desse não, uai Eu vou ficar servido aí Obrigado Uai Gente Ah, uai E tem esse trem aqui, né? Que nós ganhou outro nem comi, uai O bolo de panonha Comi esse trem Ah, achei o cafezinho Bom demais Pá, não é bom, hein? Não posso tomar meu café, né? Sem chamar meus companheiros Acho que ninguém vai importar, não, né? Acho que não vai, não Sebastião Tomar café Tiara Vem também A pruma, meu filho A pruma, meu filho Porque nós Vai pegar o passarinho de lata Pra Goiânia daqui a pouco Daqui a pouco, já? É Tem que arrumar meus trem Que tá uma bagunça, né? Meu Deus, né? Aqui, chegou ontem Ó, a bagunça que já fez A bagunça A gente ia lugar pra pôr, né? Bom dia A pruma O que que rolou? Ó lá, ó Gente, bandeira Que vergonha na cara dos outros Chegou ontem É porque minha mala Não tava cabendo os trem Aí eu usei Aí vai deixar aqui É, mano Ah, entendi Que vergonha Nossa, eu tenho uma foto Do lado de um prato Meu senhor Tem uma foto assim, ó Seu senhor é o quê? Tem uma foto desse jeito aqui, ó Com prato de comida? Eu não vou lá Com prato de comida Tem uma foto Do lado de um prato de comida, assim? Aham Ah, então tá bom Beleza Meu filho, faz uma montagem pra mim Dá uma foto bandeira É Com prato de comida Você não pode pegar Negócio de ferro nessas panelas, não? É Vai em casa Ah Não, estraga a panela Sua mãe da caminha vai bater no C E como é que você já chegou na casa dos outros cozinhando? Vai ser Tá pedindo os outros fazerem A gente tem que falar Ó Ó Meu misto É bom, hein? Tá ficando bom, hein? Bonito, hein? Bota de requeijão aqui dentro, ó Fica aparecendo na minha Ó Aquela Tamanho de unha, né? Pequena unha Tá pequena? Tá pequena Bandeira Bandeira o povo é muito rápido Já mandaram aqui uma montagem sua Montagem? Da sua foto Ó Chegou aqui mostrando Vou montar Vou mostrar pra você aqui agora Meus filhos de deus Que marmota é essa? Eu falei que queria um retrato na parede Segurando a comida E vocês realizou meu sonho aí Segurando um hambúrguer, um x2 Que que é isso? Meu deus McDonald's Vambora, meu filho Sai daqui pra cá Ai, 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 não Boa, 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 boa Boa, boa, boa Nossa senhora, velho Vambora pra cá dos outros Muito bom dia, meus torresminhos Bom ou não? Levanta aqui, saiba ela dos olhos Pijamasqueirosinho Que hoje nós estamos indo embora pra Goiânia, hein? Hoje nós estamos indo embora Estou indo embora Estou indo embora pra Goiânia E... tudo bom com vocês? Eu tirava um desportamento Eu tenho nota 12 Quanto? Quanto? 2? 12 Ah, de 0 a 10? Bom demais da conta, afirmado Olha aí Bom dia Ah, que bonitinho Que nota é essa, hein? Essa noite eu desmaiei, meu deus do céu Eu acho que é porque Estava cansado Lógico Meu deus E porque tinha ar condicionado Vocês acreditam? Tinha ar, aqueles que você cobre assim, ó Aí você esfrega um pé no outro, sabe? Ah Capotei Você tá dormindo Bom dia Bate 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 É isso Quer mesmo? Quer fazer pra... Bandeira Você reparou que todas as casas de rico tem uns bichos assim, ó Do nada, né? Vamos comprar um bicho desse pra nós? Bom saco de estado Mas acha lá na 44 mesmo E põe lá na mesa Vai que dá sorte É, dá sorte Achei que todo mundo deve É verdade Pode decolar Esse menino tava gravando um vídeo ali de molhar e eu tô parecendo um puleiro Agora eu sei o PC Tô parecendo um puleiro Vamos embora pro Goiás, né? Vamos Tô tá bom Obrigado por ter recebido nós aqui Volte sempre Em breve estou lá Tá lá no Goiás É, sou E eu quero ver você tirando leite de vaca Quero ver você montando em boi Pescando Tá bom Então nós esperamos você lá no Goiás Chega lá, você senta, aí espera Quer só ver Ô Bandeira, Fael, vambora, sou Olha Bora Bora Você está atraiado, hein? É, do céu Não tem barra não A pluma, sou Vambora pra Goiás, né? Chegamos aqui na rodoviária de avião Meu filho Agora com o meu trem ali, né? Comprar um trem Sabe o que que é bom? Que agora eu tenho um cartão de crédito Que é assim, ó Que tem o tal do cashback Então toda vez que você gasta Comprar alguma coisa Você ganha dinheiro de volta E o melhor de tudo Não tem anuidade E não precisa comprovar a renda É fácil demais, uai Então você rasta pra Riba aí Pra você concluir o seu cadastro Faz até o final Que você vai pegar o seu cartão de crédito E toda vez que você gastar Você vai ganhar dinheiro, uai Olá Bom dia Boa tarde Cadê? Tá atrasado, hein? Ah não, eu não vou do seu lado não, né? Mas não tem barco Ah não Vindo do céu Tá bom Olha Segunda vez sua de andar de avião? Cadê a cobradora? Não é cobradora não, sou Eu pego, quero beber água Não joga É de graça Vai passar vergonha em mim, trem O que? Essas cobradoras que trabalham aqui Elas vai pra Goiânia e voltam Um tanto de vez no dia? É, vai e volta no avião Eu gosto desse aqui, ó Eu, a patroa e as crianças Ó, isso aqui é bom demais dar conta Um dos meus favoritos É, meus filhos, lá vai eu passar Ó Fechar a porta Ó, lá vai eu passar Aperto no coração de novo Vai dar certo Vai dar certo Voltando pra Goiânia Já coloquei assim Aperto aqui no último e bora 10 minutos O tempo lá está nublado agora A temperatura é de 26 graus Para iniciarmos nosso procedimento de descida Voltaremos com informações atualizadas Daquela localidade Eu estou no excelente voo pela atenção Obrigado Obrigado você Obrigado você Que você tenha steigen Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha filha do céu. Cadê o Jax? Jax não volta logo, né, Tiana? Jax? Cadê o Jax? Ô, dó, meu Deus do céu. Meus filha, já vou puxar a paia. Boa noite pra vocês. Dorme com Deus e amanhã nós volta no 12, tá bom? É descansar, né, que viajar cansa, né? Então, boa noite pra vocês. Mas primeiro, cadê a bênção? Tô esperando. Deus benção vocês. Meus filhos, cheguei aqui em casa agora, né, pra descansar. Cheguei na cidade aqui, já fui fazer um trem, faz outro, faz um trem, faz outro. Agora que eu vou descansar, tomar um banho, né? E tem trem, banho, coisa boa. Tô vindo pra vocês aí, viu, meus filhos? Vocês aguardam. Calma. Sinal de semana, vocês vão descobrir. Mas eu sei como é que vocês estão. Vocês tá bom? Juiz. E aí, meus Torresmin, tô sumido, né? Cheguei em casa, trabalhei um pouquinho. Dei oi pra minha esposa, saí agora, vim jantar com ela. E voltar pra casa e trabalhar mais. Correria demais. Aquele corrimento, dá nada. Mas vamos que vamos. Que amanhã tem alguns stories pra vocês. Quem quer stories, bate aqui. Bate. 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 Achou que eu ia pausar a story, né? Não pausei não, era só pra bater mesmo. Então é isso, eu tô sumido por causa disso. Tô com a minha família. Meu filho não tá comigo. Meu filho foi pra casa dos avós dele. Eles foram pra cidade de Goiás. Goiás velho. Ninguém gosta que fala Goiás velho, mas é cidade de Goiás. E vamos trabalhar aqui. Tamo junto. Por isso é meu sumido. Só tô falando pra vocês porque nós é brother. Nós é igual família, né? É família, sabia? Família Torresminha. Então um abraço pro Tubão aqui. Vou jantar. Que eu tô urrando. E é isso. Acabei de fechar o computador aqui. Tirar aquele sono bom. Mas antes eu queria dar um recado pra vocês, Torresminha. Próximo stories. Maneu. Tirar essa pizza. Você precisa de três coisas. Pra começar, tinha que ter uma forma aí. Mas não. Você tá no Brasil. Não derreteu. É verdade. Você tá no Brasil. Essa aqui pra tirar. Essa aqui pra imagem. Não, peraí. Essa do Tocan não. Essa aqui foi do meu. Tá travou. Essa aqui não pode não. Essa aqui foi pra mata. Tipo, se alguém mexe comigo, bate. Vamos tirar essa pizza. Eu quero até ver. Gente, eu não tô acreditando. E a casa nem tá tirando que é mata, não. É verdade, hein? Isso aqui, hein? Summer 4. Summer 4. I love no. I hope I don't fall. Summer 4 best faunas. Never. This is crazy, bro. Isso e ugly. No, what? You're crazy, bro. Why, bro? God damn it. Assim. Bora. Trata dos porcos. Gente do céu, que friagem. Você tá doido. Hein? Boa noite pra você aí. Você tá bom? Chico no último? Então tá bom, então. Você tá aí, né? Você tem medo escuro, não, Peça? Tem, né? Se eu ia pro lado de meio errado. Dá uma olhada no escuro aí agora. Toda noite eu gosto de dar uma olhada nos meus bichos. Pra ver como é que está. Se tá tudo ok. Oreia. Sharecard, ok. Ó o outro, gente. Que que você tá... Ó, esse aqui é serelete demais, viu? Esse aqui, ó. Bagunceiro. Esse jeito de patrão eu filmei ele. Quando deixaram a Juliette sumir. Fugir, né? Credo, tem bosta no meu irmão. Credo. Esse aqui é meio doidão. Gota subir em cima das paredes. Subir em cima do pai, da mãe. Ele tá cagando e andando. Você parece que alguma pessoa eu conheço. Parece. Com quem que parece, turma? Olha. Luiz, quando dá esses picos, é sinal de assombração. Tamanho de bochecha, primo. Kiko. Lembrei. Porinho, Kiko. Ricardo Bolanhos. É mais ou menos assim o nome dele mesmo. O nome seu é Kiko. Tá batizado já. Vai lá, filho. Tem dia que a gente acorda meio pra baixo mesmo, né? Mas isso é normal de ser humano. E já falei pra vocês aqui. Mas eu vou tornar, repetir. Sempre quando eu acordo meio mal. Eu gosto de ficar aqui, ó. Onde que eu tô? Meio dos meus bichos. Ó, onde que eu vou tá? Outra, né? Só de eu ficar perto dos meus bichos, eu começo a sentir bem. Parece que melhor eu. Não aguento demais. Você tá doido. Eu gosto tanto de bichos, principalmente de quale. Que dá vontade. O ambiente, assim, o ar, o clima aqui tá tão bom. Aqui, né? Tá tão bom. Que dá vontade de eu pegar o colchão e dormir com isso aqui. Certo mesmo? Olha a gracinha da xeracardi. Olha aí. Olha o outro. Esse aqui tá tentando subir dentro da parede, doidão. Fraco. Perturbado a cabeça. Vê se tem base num trem desse. Esse gosta de dormir aqui juntinho um do outro. Vai matar o outro sufocado e eu, doido. Tá dormindo. Olha. Tem base. Boa noite pra vocês. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite!